Tem 47, processo 48.1.100.215.1997.34 Ampliação da capacidade instalada da UTR Refinaria de Paulinha otorgada à empresa Petróleo Brasileiro S.A. Filial Replan por meio da resolução Anel 305 de 98 localizada no município de Paulinha, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 13 de julho de 77, por meio da portaria 923 a Petrobras foi autorizada a explorar a usina termoelétrica instalada em diversas de suas refinarias dentre elas a da refinaria de Paulinha, a UTR Replan Por intermédio da resolução autorizativa 350 de 98 esta usina foi ampliada para 60,5 MW e o prazo da outorga prorrogado por mais 30 anos A Petrobras, em 25 de maio de 2010 pela correspondência 26 solicitou autorização para nova ampliação dessa vez passando para 106,67 MW encaminhando parte da documentação exigida pela resolução 390 que foi complementada entre 15 de outubro e 11 de setembro de 2012 Em 25 de setembro de 2012 a SCG fez análise do assunto e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo permitindo ampliação está consignado na nota técnica 370 da SCG A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório Procuradoria Procuradoria vistou a minuta de resolução a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria Senhor diretores, como dito, é uma instrução simples vislumbra a ampliação da UTR plan de 60,5 MW para 106,67 MW E no que diz respeito à norma que está fixada na resolução 390 de 2009 ela foi toda cumprida conforme se extrai do parecer 370-2012 da SCG logo passo à leitura do dispositivo de voto Diante do exposto, considerando que consta do processo 48100-0002-15-1997-34 voto pela emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa que visa alterar de 60,5 para 106,67 MW a capacidade instalada da UTR plan utilizando como combustível gás natural o gás combustível e o gás CO turbo expansor É o voto Ok, em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Dito e decidiu então por permitir a alteração de 60.500 para 106.570 MW Descapacidade instalada da UTR Replan utilizando como combustível gás natural o gás combustível Então, vamos lá E aí Obrigado.